Tira-me o pão, se quiseres. Tira-me o ar, mas não me tires o teu riso. Não me tires a rosa, a lança que desfolhas, a água que de súbito brota da tua alegria, a repentina onda de prata que em ti nasce. A minha luta é dura, e regresso com os olhos cansados. Às vezes, por ver que a terra não muda, mas ao entrar teu riso, sobe ao céu e procura-me. Abre-me todas as portas da vida. Meu amor, nos momentos mais escuros, solta o teu riso, e se de súbito vires que o meu sangue mancha as pedras da rua, ri, porque o teu riso será para as minhas mãos como uma espada fresca. À beira do mar, no outono, teu riso deve erguer sua cascata de espuma. E na primavera, amor, quero teu riso como a flor que esperava, a flor azul, a rosa da minha pátria sonora. Rite da noite, do dia, da lua, rite das ruas tortas da ilha, rite deste grosseiro rapaz que te ama. Mas quando abro os olhos e os fecho, quando os meus passos vão, quando voltam os meus passos, nega-me o pão, o ar, a luz, a primavera. Mas nunca o teu riso, porque então morreria.